Tem 19 processos 48.500, 33.91.2011.71 e 14.46.2012.99. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Bandeirante Energia S.A. Em face da resolução homologatória 1.365 de 2012, que homologou o resultado de sua revisão tarifária periódica. Diretor relator, doutor Romero Nuzete Fofino, informa que há pedido de sustentação. Em 2 de outubro de 2012, foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Bandeirante Energia S.A. por meio da resolução 1.365. Em 25 de outubro de 2012, a Bandeirante interpôs recursos em face da citada resolução, requerendo que fosse autorizado o repasse tarifário da sobrecarga econômica decorrente das decisões do Poder Judiciário, do valor relativo ao encargo de conexão para o segmento de ponta, ponto de conexão Moji, e do valor referente aos descontos concedidos a TUSD aos geradores. Em 21 de junho de 2013, a SRE recomendou que fosse reconhecida a necessidade de repasse tarifário correspondente aos descontos concedidos na TUSD aos geradores. Em 7 de agosto de 2013, a Procuradoria, ao analisar o requerimento associado ao repasse tarifário da sobrecarga econômica decorrente da decisão do Poder Judiciário, concluiu por sua improcedência. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Serrão Borges de Sampaio, representando a Bandeirante Energia S.A. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Geral e Diretor-Relator, Srs. Diretores, fundamentalmente, a Bandeirante traz aqui uma discussão sobre efeitos de decisões judiciais sobre equilíbrio econômico-financeiro. Essa matéria já vem sendo discutida perante a agência, como se vê, é um pedido de reconsideração em face de uma decisão desse colegiado acerca da terceira revisão tarifária da concessionária. Para contextualizar e recuperar esses dados, registra-se que, basicamente, há três ações judiciais propostas na Justiça Estadual do Rio de Janeiro pelo consumidor White Martins contra a Bandeirante Energia. Essas ações se vinculam, direta ou indiretamente, às portarias de DENAI editadas durante o Plano Cruzado. A primeira dessas ações quer alcançar precisamente este período, relativo a fevereiro de 1986 a novembro de 1986. A segunda dessas ações já não cuida deste período, mas do que seriam supostos, nós entendemos que não existe, a jurisprudência do STJ também, mas o que seriam supostos reflexos dessa majoração indevida durante o Plano Cruzado nas tarifas entre novembro de 1986 e 2000. O terceiro processo alcança o período posterior a partir de setembro de 2000 em diante. Nesta última ação, há, inclusive, determinação para que se mantenha um desconto permanente sobre a TUSD, porque o consumidor, em mais de 90% do seu uso, já é livre, portanto, estamos falando basicamente da TUSD, de mais de 16% da sua fatura mensal. Quais são os fundamentos para o pedido de reconsideração da Bandeirante em face da negativa que a ANEL determinou quando da apreciação da revisão tarifária? Em primeiro lugar, entende a Bandeirante que as decisões judiciais se equiparam, independentemente da instância em que tenham sido proferidas, a atos do poder público, ou atos do príncipe, ou intervenções do poder público no contrato, ou no limite de casos de força maior. Essa jurisprudência, essa desculpa, essa agência tem uma jurisprudência forte relativamente a decisões judiciais, por exemplo, em matéria de afetação de cronograma, de implantação de empreendimentos de geração, reconhecendo esses atos judiciais como eventos, no mínimo, de força maior, se não atos do poder público, a ensejar a revisão de cronogramas. Da mesma maneira, além de ser um ato do poder público no que toca a produção da decisão judicial, é também um ato do poder público na origem. O objeto das decisões judiciais é a legitimidade de atos tarifários do poder público. Ainda que se diga, e a agência já o disse, que, no limite, esses atos são concretizados no faturamento realizado pela concessionária, não é a legitimidade do faturamento que está em xeque. O que está em xeque é a legitimidade da edição do ato anterior, do ato tarifário produzido pelo poder público. Portanto, são atos do poder público a decisão judicial que declara a ilegitimidade e o objeto dessa declaração de ilegitimidade, que foi o ato tarifário adotado pelo poder concedente. Há uma regra sobre essa matéria vigente no Código de Defesa do Consumidor que costuma ser negligenciada até mesmo pelo judiciário, embora já comece a haver discussões sobre essa matéria, que é o artigo 41 do Código de Defesa do Consumidor, que nós tomamos a liberdade de transcrever aqui, que diz basicamente o seguinte. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle de tabelamento de preços, e esse é, obviamente, o caso de uma concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia. O que está escrito nesta norma, portanto, é que a obrigação de alguém sujeito a um controle de preços, ou no nosso caso, a uma regulação econômica por tarifa, deve observar os limites oficiais e responderá na medida em que não o fizer, isto é, na medida em que não observar os limites oficiais, porque, evidentemente, não pode responder pelos limites oficiais eles mesmos, uma vez que não foi ele que fixou, esses limites foram fixados pelo próprio poder concedente. O que está dito nessa regra, a contrário senso, é desde que, observados os limites oficiais, o agente sujeito a um controle ou tabelamento de preços não responderá pela legitimidade ou pelos custos daí recorrentes. Isto é, o concessionário responde por atos próprios, não responde pela legitimidade do ato tarifário praticado pelo poder concedente. Ainda que houvesse uma responsabilidade objetiva do concessionário na sua relação com o consumidor, ainda que fosse este o argumento vis-à-vis do consumidor, isto não poderia eliminar ou, de outra maneira, constituir artificialmente o requisito de nexo de causalidade. A ilegitimidade, repito, não está no faturamento da concessionária, mas no ato originário do poder concedente. Caso a concessionária respondesse objetivamente pela legitimidade do ato tarifário do poder concedente, isto seria muito mais do que responsabilidade objetiva, porque sequer haveria um ato seu que fosse o causador da ilegitimidade em questão. Mais do que isso, os diversos descontos que são normativamente impostos e as decisões judiciais são atos normativos. Eles são atos normativos concretos e particulares, não são atos gerais e abstratos como leis, mas são atos normativos. A prova disso é que não podem ser descumpridas, elas são vinculantes, elas são obrigatórias, e é por isso que nos valemos todos do poder judiciário. Desconsiderar uma decisão judicial que afeta concreta e imediatamente uma área de concessão ou a receita de uma concessionária é até mais gravoso do que desconsiderar uma regra abstrata, que pode até nem ter aplicação em nenhum determinado caso. Uma decisão judicial é a norma mais concreta que existe no nosso sistema, porque determina para um caso específico uma providência também igualmente específica. Até mesmo riscos de mercado são considerados nos eventos de revisão tarifária. Como desconsiderar num evento de revisão tarifária, por exemplo, uma decisão judicial? E digo aqui, não se trata de uma decisão judicial qualquer sobre o passado, sobre o plano cruzado ou sobre o período imediatamente posterior. Trata-se de uma decisão judicial que, repito, determina a manutenção de um desconto permanente de mais de 16% ao mês sobre todas as faturas indefinidamente. Obviamente essa matéria foi objeto de várias impugnações judiciais, invocamos a relação continuativa, a necessidade de considerar novos fatos, como revisões tarifárias, alterações da estrutura tarifária, etc. Mas o fato objetivo é, essa decisão judicial, apesar de todos os recursos interpostos, vigora e impõe essa perda definitiva de receita. O mercado da bandeirante, portanto, é um mercado afetado por essa intervenção do Poder Judiciário. 16,3% das receitas que deveriam ser aportadas à concessionária por este consumidor foram simplesmente eliminadas, definitivamente eliminadas por uma decisão judicial e assim será, se não acolhidos os recursos futuramente, por tempo indeterminado. Mais do que isso, a impossibilidade de praticar a tarifa que a ANEL definiu na revisão tarifária como a tarifa de equilíbrio é uma prova axiomática de que não se está em equilíbrio. Independentemente de qual seja esta tarifa e de qual seja o juízo que fez a ANEL para chegar ao resultado de que esta é a tarifa de equilíbrio, se ela não pode ser praticada, é axiomático que não se está em equilíbrio. Sobre essa matéria, o próprio presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando foi levado uma suspensão para que apreciasse também essas execuções relativas a essa matéria, proferiu esta decisão. Nem sempre é fácil distinguir uma situação da outra, mas aqui, salvo o melhor juízo, o interesse público está presente. A parte da quantia da condenação de si expressiva, o cumprimento da sentença implica descontos mensais futuros nas tarifas do serviço de transporte de energia. O preço do serviço público está, portanto, em causa, e isso diz respeito à equação econômico-financeira da concessão, consequentemente à continuidade do serviço. Portanto, estamos falando de algo que é compartilhado, ao menos com o então presidente do STJ. Todas essas razões estão a demonstrar, portanto, que a eliminação da parcela de uma receita de equilíbrio por um ato do poder público, neste caso do poder judiciário, evidentemente afeta a receita da concessionária e o seu equilíbrio econômico-financeiro. E, com maior razão, se o ato impugnado não é próprio da concessionária, mas a legitimidade do ato tarifário antecedente do poder público. A Procuradoria da ANEL examinou esta matéria e reconheceu, como costuma fazer com lealdade, que a decisão anterior da agência desconsiderava os efeitos ou supostos reflexos para o período posterior ao plano cruzado, como se toda a discussão estivesse limitada àquele período. O parecer da Procuradoria... Isso foi suscitado no nosso recurso, mostramos que havia outras ações que alcançavam o período posterior, como, por exemplo, esse desconto permanente. A Procuradoria reconheceu que isto é verdade e que, portanto, não se tratava apenas da discussão durante o plano cruzado, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ilegítima a alteração tarifária, mas também se protraía para vários outros anos e por tempo indeterminado. A Procuradoria, contudo, manifesta-se pelo desprovimento do nosso recurso pelas seguintes razões. Disse a Procuradoria, naquele período do plano cruzado, as portarias 38 de 86 e 45 de 86, de fato, seriam ilegítimas e deveria a concessionária responder por isto, porque, independentemente de haver atos do poder público, a concessionária praticou os atos de faturamento e responderia por esses. Esse, com a maior das vênias, não é o nosso entendimento. Não só porque o artigo 41 limita a responsabilidade do agente sujeito a preços regulados, as hipóteses em que ele inobserva os limites oficiais, mas também porque o ato de faturamento é simplesmente a aplicação da tarifa. E, repito, a ilegitimidade não está neste ato de faturamento. Ela está no próprio evento tarifário de haver alterado esses montantes tarifários durante um período de congelamento de preços. Além disso, o fato de que a concessionária responda direta e imediatamente numa ação, numa pretensão dirigida pelo consumidor, não elimina a responsabilidade regressiva do poder concedente por haver praticado esta ilegitimidade. E, neste caso, a forma adequada de recomposição do equilíbrio seria por meio das tarifas e da revisão tarifária, como se dá em inúmeras outras hipóteses análogas. Em relação ao período posterior ao plano cruzado, que a Procuradoria reconhece que existe, considera a Procuradoria que haveria ainda excelentes chances de prosperar, porque há recursos interpostos. A primeira ressalva, de um lado. E, de outro lado, seria necessário avaliar a qualidade, a suficiência, a eficiência, para usar a palavra que incorporou a Procuradoria, da atuação judicial da concessionária. Em primeiro lugar, eu dizia, há trânsito em julgado em, pelo menos, uma dessas ações. O que se discute são impugnações à execução, nessas em que se discute relação continuada, etc. Mas, pelo menos, uma das ações é a trânsito em julgado. Mesmo naquelas em que não há trânsito em julgado, já há execuções em curso. Isto é, já se tem um custo efetivo, na expressão da Procuradoria, já se tem um ônus efetivo. Independentemente da maior ou menor eficácia da atuação de qualquer concessionário, ou da instância em que tenha sido produzida a decisão, esta decisão judicial será sempre um ato do Poder Público, será sempre um ato do Poder Judiciário. E, se eficaz e danoso, evidentemente, deverá ser considerado como tal para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. E, finalmente, se há dúvidas sobre esta maior ou menor eficiência, e se discute um ato tarifário do Poder Público, o Poder Público deveria figurar nessas ações e defender a legitimidade dos seus atos, que é uma linha jurisprudencial que o STJ já vem sustentando. E a própria NEL, em vários eventos, em ações judiciais, em que se discute a legitimidade da tarifa e não a prática do concessionário, também figura em processos judiciais. Por todas essas razões, requer a bandeirante que seja autorizado o repasse tarifário dessa sobrecarga econômica decorrente das decisões judiciais, que inequivocamente afetaram o seu equilíbrio econômico-financeiro. E aqui, reitera também as duas outras pretensões, que o relator já indicou existirem no recurso, relativo ao repasse tarifário do valor relativo ao encargo de conexão, e ao repasse tarifário do valor relativo aos descontos concedidos na TUS e aos geradores, o que já foi objeto de manifestação favorável pela área técnica. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 430 de 2013. E acho curioso nós travarmos essa discussão em 2013, parecia um assunto já muito superado, estamos tratando aqui de medidas do plano cruzado, por isso acho que talvez o parecer não tenha considerado mais aspectos que acho que poderia ter enriquecido essa discussão. embora eu acho que o parecer já trata suficientemente do assunto para subsidiar a decisão da diretoria. Essencialmente nós estamos falando de duas situações aqui de decisões judiciais que dizem respeito a essas portarias 38 e 45. Só para recordar aqui a diretoria, no plano cruzado em fevereiro, houve um congelamento das tarifas, congelamento de preços como um todo, inclusive das tarifas de energia elétrica, e poucos dias depois o DENAI praticou atos de majoração dessas tarifas, descumprindo, portanto, os atos legais de congelamento de preços. E, posteriormente, houve decisão, houve consolidada uma jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça de que esses atos seriam ilegais, e que, portanto, as distribuidoras teriam que devolver para os consumidores, aqui é exclusivamente em relação aos consumidores industriais, não os residenciais, devolver esses valores de reajuste. No curso dessa decisão, da consolidação dessas ações judiciais, elas corriam algumas na Justiça Estadual, algumas na Justiça Federal, a ANEL e a União eram colocadas no polo passivo, até que o Superior Tribunal de Justiça também pacificou o entendimento de que a União e a ANEL e o DENAI, enfim, seriam todas partes ilegítimas para integrar essa ação, portanto, não haveria devolução para o consumidor, esse industrial, por parte da União. O entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça é que a empresa se beneficiou de uma majoração ilegal da tarifa, e, portanto, seria a empresa que teria que fazer a devolução desses valores. Então, se consolidou essa jurisprudência de que a União, que seria eventual possível responsável por arcar com esse ato, foi isentada dessa responsabilidade, porque se entendeu que isso é uma questão inteiramente do âmbito da distribuidora. Então, de fato, isso não acontece só com a Bandeirantes, todas as distribuidoras passaram por muitas dessas ações e tiveram, portanto, que devolver esses valores. Existe uma outra tese, que essa foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, é que, já que essa majoração foi ilegal na partida, ali em março de 1986, todos os reajustes e revisões posteriores desceriam do mesmo vício. E o que o STJ entendeu é que isso não acontece, porque uma portaria do DENAI de novembro de 1986, a 153 ou 156, desconstituiu esses atos. Então, a partir de novembro de 1986, as tarifas todas foram fixadas sem esse vício inaugural, a partir de uma base econômica mais baixa, desconsiderando esses reajustes. Então, essencialmente, o valor a ser devolvido pelas distribuidoras é esse período entre fevereiro e novembro de 1986. Isso já é uma jurisprudência consolidada no STJ, que não há esse efeito cascata. Então, agora, saindo dessas questões mais processuais, a gente volta para conceitos já consolidados aqui na diretoria da ANEL. Que matérias que dizem refeito à aplicação de normas da ANEL, como a resolução 456, esses são riscos da distribuidora. O que se faz o equilíbrio econômico-financeiro não é a tarifa que é efetivamente apurada pela distribuidora, é a tarifa que é calculada pela ANEL. Aquela é uma tarifa de equilíbrio. Se a distribuidora não recolhe aquela tarifa, seja por inadimplência, seja por uma decisão judicial pontual, isso não realimenta o processo tarifário. Esse risco é claramente da distribuidora. Agora, em se tratando de portaria 3845, acho que isso talvez é um conceito muito consolidado na procuradoria, mas acabou que não foi colocado no parecer, é que isso trata-se de um passivo anterior à assinatura dos contratos de concessão. Seja uma empresa resultante de um processo de privatização, em que ela já entra sabendo que ela tem um passivo existente naquele momento, seja uma empresa que não passou por um processo de privatização, e a partir de 1995 teve o seu contrato de concessão prorrogado, existe uma renúncia a direitos pré-existentes. Naquele momento da assinatura do contrato de concessão, a empresa considera-se em equilíbrio. Ela não pode invocar em 2013 um desequilíbrio provocado por um fato já conhecido por ela, que existiam um eventual passivo decorrente dessas ações, ajuizadas ou não. Então, a partir dessas considerações, a procuradoria opina pelo desprovimento desse pedido de reconhecimento nas tarifas dos valores oriundos das decisões judiciais. Em apoio ao ponto que fez o doutor Ricardo, na verdade, doutor Ricardo, essas ações e essas condenações são posteriores e alcançam o período posterior, não aquele que está na jurisprudência. Portanto, isso não havia sido objeto da renúncia quando da assinatura do contrato de concessão, ao menos neste caso, em que não havia as ações, nem este título era um passivo previsível, porque, como disse, não era o objeto da jurisprudência. Então, talvez esse argumento certamente não se aplicará aqui. A presente controvérsia tem origem nos reajustos tarifários autorizados pela portaria DENAI 38 e 45 de 1986 e que produziram efeitos durante o período de congelamento de preço ocorrido entre fevereiro e novembro de 1986. Em decorrência dessa situação, a bandeirante aponta em seu recurso a existência de três ações judiciais propostas pela empresa White-Martins contra a concessionária. A primeira tem como objeto o reconhecimento da ilegalidade dos reajustos tarifários autorizados pelas portarias número 38 e 45 de 86, do DENAI, e a restituição dos valores pagos indevidamente pela White-Martins, de fevereiro a novembro de 1986. Nesse processo, já foi executado o pagamento de pouco mais de R$ 5.694.000,00 e aguarda-se apenas o arquivamento dos autos. A segunda ação judicial preteada preiteia a existência de reflexo efeito cascata sobre os reajustos tarifários subsequentes e a restituição dos valores supostamente pagos de maneira indevida pela White-Martins, de novembro de 1986 até setembro de 2000, pelo que a bandeirante foi condenada a restituir um valor pouco mais de R$ 45 milhões. Nesse caso, a distribuidora interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e aguarda julgamento. Terceira ação é similar à anterior, solicitando a restituição dos valores supostamente pagos de maneira indevida pela empresa White-Martins de setembro de 2000 e em diante, tendo sido proferida decisão homologando o laudo pericial no valor de aproximadamente R$ 60 milhões contra a qual a bandeirante interpôs diversos recursos que restam rejeitados. Ademais, em fevereiro de 2011, a bandeirante foi intimada a complementar o valor da execução em mais R$ 10,5 milhões, bem como conceder o desconto de 16,6% em todas as faturas vincendas da White-Martins contra o que a concessionária novamente interpôs diversos recursos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o pedido de reconsideração da bandeirante pretende ver assegurada a compensação para a sua perda de receita. Esse pleito já havia sido apresentado durante o processo de revisão tarifária da bandeirante, não tendo sido acatado. Nesse momento, a bandeirante busca inicialmente justificar seu pleito pela ausência de responsabilidade da concessionária, dado que apenas teria observado os limites tarifários fixados pelo Poder Público. Assim, argumenta que simplesmente aplicou as tarifas de energia fixada pela exportaria DENAI, 3845, de 86, razão pela qual não estaria obrigada a restituir os valores pagos pelo White Martins, considera ainda que o único responsável pela ilegalidade das citadas portarias é o próprio Poder Público. Além desse fato, pondera que as decisões judiciais constituem eventos de força maior e a exigir recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do seu contrato de concessão. Finalmente, a distribuidora aponta suposto erro material na decisão consubstanciada na Resolução homologatória 1365-2012, que teria considerado que nas três ações a bandeirante havia sido condenada apenas a restituir os valores pagos indevidamente pelo White Martins em função dos reajustes tarifários autorizados pelas portarias já mencionadas, o que não refletiria o correto teor da segunda e da terceira ação judicial. Na análise dessa questão, cabe inicialmente destacar o parecer número 400-2005 da Procuradoria Federal, de 4 de outubro de 2005, do qual a PGE analisou a possibilidade de repasse tarifário do montante correspondente às condenações judiciais que foram suportadas pela Light Serviço de Eletricidade e pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, em razão do Poder Judiciário haver reconhecido o direito de devolução de valores indevidos cobrados na tarifa de energia elétrica devida pelos consumidores da classe industrial em virtude das majorações autorizadas pelo citado as portarias. Naquele parecer, a PGE concluiu que a concessionária não tinha direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão, pois a repetição do indébito correspondia basicamente à devolução do montante que foi recolhido à época, não havendo que se onerar os atuais usuários de serviço público por essa restituição. Tal situação é análoga à escrita na primeira ação judicial citada pela Bandeirante, onde, de fato, deve ser aplicado o mesmo entendimento. Entretanto, os objetos das segunda e terceira ações judiciais diferem desse caso por considerar a existência do chamado efeito cascato, ou seja, perdurar depois daquele período de congelamento esse efeito nas tarifas, nas revisões e reajustes posteriores. Dessa forma, solicitei nova manifestação da Procuradoria Geral sobre o tema. A PGE esclareceu inicialmente que, embora o DENAI tenha publicado os atos considerados ilegais, foram as concessionárias que os concretizaram e que oferiram os benefícios financeiros decorrentes. Benefícios que foram considerados indevidos pelo judiciário. Desse modo, a responsabilização não se dá por ato de terceiro, mas por um ato seu. Esse foi o trecho do parecer da Procuradoria. não prospera dessa forma a intenção da distribuidora de buscar imputar a responsabilidade dessa situação ao poder público. Sobre o efeito cascata, a Procuradoria Geral manifestou-se no sentido de que a bandeirante não possui dever jurídico de devolver nada além daquilo que foi recebido durante a vigência das portarias 38 e 45 de 86, citando, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça já considerou inexistentes as repercussões tarifárias dos atos referidos em reajustes futuros. Ainda assim, a PGE concluiu que, também nos casos de segunda e da terceira ação judicial, não se deve repassar as tarifas dos consumidores da bandeirante os custos determinados por esse processo, uma vez que a concessionária tem o dever de tentar desconstituir as condenações sofridas até a última instância judicial, que tais custos não são definitivos, que as ações ainda estão pendentes de recurso e também porque é preciso verificar se a distribuidora foi eficiente ao defender seu direito na esfera judicial com o que concordo. Inclusive, nesse tópico, no meu modo de ver, não, nada justificaria se a justiça considerou ilegal, indevida aquela majoração da tarifa, agora sob o pretexto aqui de recompor o equilíbrio, novamente cobrar isso dos consumidores, nem daquele consumidor, já que a justiça se considerou ilegal, como dos demais consumidores, não faz o menor sentido repassar para os demais consumidores um custo que a justiça considerou ilegal a sua cobrança. Então, do encargo de conexão para o segmento de ponta, ponta de conexão MOGI, esse é o outro tópico. A bandeirante aponta que é na análise dos seus encargos de transmissão, o montante de uso do sistema de transmissão MUST relativo ao ponto de conexão MOGI 230KV para os meses de outubro a dezembro de 2010, não levou em conta as alterações constando o termo aditivo firmado em 20 de dezembro de 2010, referente ao seu contrato de uso do sistema de transmissão nº 118 de 2012. Embora a SRE tenha esclarecido que a não consideração se deveu pelo fato de o termo aditivo ter sido firmado em um momento posterior ao período em que se pretende a reconsideração, a concessionária alega que a solicitação de acesso ocorreu em 30 de agosto de 2010 e que a assinatura em dezembro de 2010 foi motivada apenas por questões burocráticas, tendo o NS realizado a cobrança dos custos referentes a esse acréscimo no MUST. Ao analisar a questão, a SRT se torneceu que a alteração do MUST somente se concretiza a partir da celebração do CUST devendo a concessionária considerar os prazos necessários para o seu aditamento. Assim, por não haver previsão de alteração do montante de uso para datas retroativas da assinatura do CUST, o pedido de reconsideração para o encargo em questão não deve ser acolhido. Outro topo diz respeito dos descontos concedidos na TUSD aos geradores. A bandeirante afirma também que concedeu desconto relativo à tarifa de uso do sistema de distribuição aos consumidores enquadrados como geradores conectados ao sistema de distribuição em conformidade com o estabelecido na resolução normativa 77-2004 durante o período de agosto de 2008 a setembro de 2011. Entretanto, tais descontos não teriam sido considerados no cálculo dos itens financeiros em seus processos tarifários 2009-10 e 2011 o que motivou a solicitação do seu reconhecimento nesse momento. Sobre a questão cabe destacar que a resolução normativa 77-2004 estabelece que abre aspas o valor correspondente à redução percentual nos termos dos artigos segundo e terceiro dessa resolução configura direito da concessionária de distribuição a ser compensado no primeiro reajuste ou revisão tarifária após a correspondente apuração devendo ser registrado pela concessionária em conta específica que será estabelecida pela ANEL. Assim, conforme a análise da SRE a tempestividade apenas parcial quanto ao pedido de reconsideração devendo ser considerado somente o período anterior a terceira revisão tarifária periódica da concessionária de agosto de 2010 a setembro de 2011 o que representa o montante de R$ 201.452 R$ 20,00. Passa o dispositivo do exposto e do que consta dos processos voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela empresa bandeirante Energia S.A. em face da resolução homologatória R$ 1.365 de 2012 que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica no sentido de que seja considerado quando a realização do reajuste tarifário de 2013 da concessionária o repasse tarifário correspondente aos descontos concedidos na TUS aos geradores durante o período de agosto de 2010 a setembro de 2011 no montante de R$ 201.452,92 valorista atualizada a preço de outubro de 2011 em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela bandeirante nos termos do voto do relator do voto